O secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, recebeu no início da noite desta terça-feira uma comissão de itapecruenses liderada pelo empresário Rogério Baian, que foi até lá para tratar da segunda etapa de implantação do programa Mais Asfalto, que leva pavimentação para as ruas e avenidas da cidade. Na ocasião, o secretário confirmou que vem a Itapecuru para fazer a entrega das obras. Na cidade de Itapecuru-Mirim, qual foi o investimento feito com relação à quilometragem de implantação de asfalto? Lá, por execução direta do governo do Estado, nós estamos executando oito quilômetros de asfalto, mais de dois milhões de reais de investimento. Estamos em fase bastante avançada. Pretendemos concluir esta obra, essa pavimentação de oito quilômetros de ruas e avenidas importantes de Itapecuru até o final do mês de janeiro. E, pessoalmente, eu, na condição de secretário de Infraestrutura, quero estar lá para fazer essa entrega para o povo de Itapecuru. Vamos conversar também com o governador Flávio Dino para avaliar a possibilidade de encaixar na agenda dele para que ele se faça presente. Porque, dessa maneira, com os nossos companheiros, os nossos aliados, aqueles que nos ajudaram a chegar a esse momento, que é o momento da mudança, o momento em que o Maranhão respira novos ares, o momento em que o Maranhão percebe uma forma diferente de governar, que é mais próxima das comunidades, feita com transparência. Eu tenho ressaltado, por exemplo, que o Maranhão, no início de 2015, era o último colocado no ranking de transparência da Controladoria Geral da União, com nota zero. E agora nós estamos em primeiro lugar, ao finalizar 2015, com nota 10. Então, essa é a comprovação de que, mesmo quando há crise, quando se trabalha com seriedade, com honestidade, aplicando corretamente o recurso público, é possível, sim, avançar e fazer os investimentos para ajudar a melhorar a vida do nosso povo. Agora, o planejamento para a implantação desse asfalto foi feito por uma equipe de funcionários, servidores, daqui da Secretaria. Explica um pouquinho para o nosso telespectador da Etepecuru, o LTV, como é que foi feita essa escolha, o critério que foi utilizado? Nós temos a Agência de Mobilidade Urbana e Transporte Público, que é vinculada à Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a nossa equipe de engenharia, esteve presente na cidade, e, de acordo com os critérios técnicos, com critérios que são exigidos pelo BNDES, nós fizemos o levantamento dessas ruas e avenidas e iniciamos a execução. Nós temos procurado trabalhar, claro, sempre dessa forma, fazendo com que os investimentos, sobretudo, alcancem aqueles que mais precisam. Essa é a marca do governo Flávio Dino. Então, foi dessa maneira que nós definimos essas ruas e avenidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto